Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a como baixar no seu celular o aplicativo do Word. Mas antes disso, eu gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom gente, para quem não sabe, na Play Store tem como você baixar o aplicativo do Microsoft Word no celular, tá? De forma gratuita. Bom, então vamos na Play Store e digitar aqui no campo de pesquisa Microsoft Word, já tá até aqui, ó. Você clica, ó, ele mostra aqui. Tá vendo? Tem umas fotos aqui, ó. Ó, tem bastante coisa. Bom, vamos em instalar. Ele tem bastante ferramenta, é bem prático. Depois, mais pra frente, eu vou mostrando como mexer em algumas ferramentas no celular, tá? Do aplicativo do Word. Bom, vai estar instalando. Bom, vamos em abrir. Aqui ele tá configurando. Ele vai pedir pra você se conectar ou se inscrever com o e-mail, tá? Eu vou colocar aqui, já é mais tarde. Aqui, gente, ó, ele fala aqui respeito à sua privacidade. Vocês dão uma lida aí no texto. Eu vou em avançar. E aqui ele fala que ele gostaria de compartilhar dados de uso. E se você aceita isso. Eu vou aceitar e enviar. E vocês leem sempre, né, as mensagens que aparecem. E vou aqui em fechar. Bom, aqui temos a aba aqui embaixo. Recente, compartilhada e abrir. E aqui em cima, no canto direito, do lado da lupa, tem um sinal de mais. Aí, aqui, você pode fazer isso, ó. Você escolhe, ó. Então, no caso, vamos aqui dar um exemplo documento em branco. Ó. Aí, você coloca. Você pode começar a fazer o seu documento. Aqui tem os tipos de letra. Enfim, você vai procurando pelo aplicativo as ferramentas. Certo? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.